Homem conhecido popularmente como Diabo Louro O Diabo Louro foi preso por furtar uma motocicleta ali na Ilhotas Na zona sul da nossa capital Terezina A motocicleta, gente, tinha um rastreador E esse rastreador parou bem ali na matinha, no bairro Matinha Onde foi efetuada a prisão do Diabo Louro Para pra geral, meu amigo Fabrício Filho da Dona Maria das Graças Vai lá, Fafá Um furto frustrado terminou aí na prisão do Diabo Louro Exatamente, Diabo Louro Não é aquele lá da Gávea, não, na década de 90, o sávio não, jogador de futebol Esse é bandido Já responde por conta de furto E desta vez, ele furtou essa motocicleta aqui De um hotel na região do bairro Ilhotas, zona sul de Terezina Lá ele pegou a motocicleta Saiu com direção ali a Alameda Parnaíba E ao chegar no bairro Matinha, centro-norte A motocicleta parou, cortou a corrente Porque ela tem um rastreador Ótimo O dono, ao sair do serviço Ele trabalha nesse hotel Cadê minha motocicleta? Tá longe Tá lá na Matinha Pegou um profissional mototaxista Acionou a empresa aqui do rastreador E eles chegaram lá E acabaram segurando lá o Diabo Louro Ele ainda, né, foi agraciado Ele foi para o HUT Do HUT Central de Flagrantes A sorte aí desse proprietário Que tem a motocicleta com rastreador Os homens da segurança chegaram lá Ele foi preso Já foi preso anteriormente por furto Nós tentamos conversar com ele Ele estava meio... Foi o que aconteceu contigo aí Que está nessa situação? Não sei se sabe por conta dos medicamentos Mas a importância de que ele foi preso E agora vai ficar um bom tempo aí guardado Sem furtar veículos de cidadãos de bem Que estavam trabalhando E que tiveram aí essa triste surpresa Ao sair do serviço e não encontrar o veículo Obrigado aí meu amigo Obrigado meu amigo Francisco Filho Rapaz, é nóis Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo